Uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como o Tricolor do Morumbi. O São Paulo vai jogar com quatro defensores e três jogadores do meio de campo. Quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem pontas com essa virtude, porque não adianta jogar o cara para o lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados, pela direita tem um canhoto, pela esquerda tem um destro, enfim. É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos, mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição para fechar os espaços para o adversário. Tudo pronto, juiz autoriza e a bola rola. Arboleda. Alves. Alves. Mandou ela para frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Abriu pela esquerda. Bola enfiada entre a marcação. Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional, a conclusão é que estava bem longe disso. Lá vai ela pela lateral. Driblou, boa jogada. Gruzzo por cima, subiu. Chegou um livre para tocar na cabeça, mas acabou errando feio. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Meteu um bico nela, lá para frente. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr, nem para virar para o gol. Arboleda. Mandou para a zona de perigo. Meteu a bola para frente. Chegou bem, recuperou a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Lisieiro. Lá vem o tiro. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Lisieiro está livre na ponta. Meteu ali pela esquerda. Comprido demais. Mas para quem será que ele passou essa bola? Alves. Que joguinho, ó. Ah, sonolento, hein? Só mais cinco minutos para o intervalo. E agora? A batida! Igor. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Pablo. Igor. Igor abriu o jogo pela esquerda. Reinaldo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele tem espaço para a jogada. Ele procura o espaço para cruzar. Outro cruzamento. Bola! Olha! Olha! E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Não deram um chute sequer em gol. Vai ganhar que jogo desse jeito? Ninguém conseguiu marcar até aqui. Apita o árbitro, bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. O São Paulo saiu no lucro nesse primeiro tempo. Podia ter perdido por um, dois ou mais gols. Vai ter que jogar muito mais e contar com a sorte também na segunda etapa. Passe para frente. Juan Fran. Está tentando chegar à linha de fundo. Igor. Recebeu em boa posição. Pablo. E é gol! E eles finalmente tiram o zero do placar. É outra missão de contra-gola. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Morro. E aí Obrigado. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. Chutão para frente. Lisieiro. Lisieiro. Meteu pelo alto. Lisieiro. Lisieiro. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. Deve a gente sair bem. Pablo. O time voltou bem do intervalo e já fez 1 a 0. Está tentando abrir espaço pela direita. Toque pelo alto. Lá vem a bola para dentro da área. E a defesa afasta o perigo. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mauro? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Jogou na frente para ver o que dá. Olha o lançamento. E a defesa afasta a bola. E a defesa afasta a bola. Deixou o marcador da saudade. A posição é boa. E acaba arrumando a casa ali atrás. Pablo. Está em boa posição. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Arboleda. Opa! Que presente para o adversário. Vem a batida. A batida. Acabou. Fim do jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São 3 pontos. Era jogo para 0 a 0. Até melhor a atuação no segundo tempo. E a vitória é justa. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Tchau.